Bom dia, Sunshine! Hoje é um dia especial. Por quê? Caralho da pinteira do Cabana Burger com o especial Rango Burger Vinhais. Hambúrguer do Defante com um episódio especial pro Luquinhas. Luquinhas de inutilismo criou junto pro Defante um hambúrguer pro Cabana. Eu gosto quando as empresas começam a investir nessa ideia de trazer a cara de alguém pro lanche, tá ligado? Fica na dica, Paulo, se alguém pensar nessa ideia. Eu gosto muito dessa ideia. Queria tacar minha carinha ali, comendo algum bagulho meu. Que ele está me encomendo. Vamos fazer. Entradinhas do Cabana. Essa batata é um espetáculo de viciante. Super crocante, trufada e com parmesão em cima. E todos os molhos da casa pra você experimentar, sem como vão ter cardápio inteiro, né? Temos aqui cheddar bacon, maionese da casa. A maionese nova, que é como se fosse a da casa, só que temperada com bacon. Essa aqui eu já me perdi, não lembro mais. E esse daqui é o que acompanha o brisket. Esse daqui é um bolinho de brisket, olha que maneiro. Olha as opções. Vamos abrir ele antes? A gente gravou na fábrica do Cabana e eu falei pra eles, mano, eu quero muito gravar o capinteiro do Cabana mesmo, não no Cabana Go. Estamos aqui agora. O cara da pinteiro do Cabana. O brisket dele é bem bom, hein, Vim? É muito molhado, mano. Nem precisa da maionese. Agora eu lembrei qual que é essa daqui. Maionese de ralapê, Vim. A gente vê o gostinho do ralapê no final. Olha, truffle fries é uma das coisas mais absurdas que existe. Que coisa linda. Bonita. Queijinho bonito também, hein. Isso aí faz a diferença. As batatas, se você pedir a truffle fries, você não precisa de nenhum molho, tá? Eu pedi, que eu queria mostrar pra vocês a diferença de cada um. Porém, o sabor da batata é espetacular, já. Vamos experimentar com a maionese caseira. Hum, é bom a maionese caseira. Ô, Gabe, esse aqui vai ser diferente do que a gente comeu. Não vai ser smash, né? Exato. Eles têm uns smash aqui também na casa. Uns seis, quatro smash. Porém, depois de começar a entradinha com todos os molhos, vamos pedir todos os hambúrgueres altos. Você que pediu outro estilo de batata sem ser com cheddar e bacon, é o cheddar e bacon pra você chuchar também, mano. Hum, o panelinho de bacon é uma das coisas mais fantásticas que existe, né? Vamos experimentar essa daqui? Esse parece um ranch. O ranch deve ficar muito bom com o próprio brisket. Hum, a bolinha de brisket, ela explode na tua boca, deixando quase tudo molhado, mano. Finalizar o último molho. Esse é uma maionese trufada. Nossa, eu gostei de uma coisa muito legal que veio com os molhinhos, espátula, pra você pegar e passar no teu lanche. Normalmente, nos lugares te dão os molhos e falam, mano, se vira aí, tá ligado? Mas você tem uma espatulazinha, tu vem aqui, ó. Pô, muito legal. Vou poder fazer isso. Ela te ajuda. Vamos de burger, Vinho? Bora. Estou ansioso. E aí, esse cardápio inteiro, temos todas as opções de hambúrgueres altos, não pedimos nenhum smash. E temos o do mês, Rango Burger. Nosso querido Diogo Defange, do Rango Bravo. Episódio que vai com o Luquinhas, meu querido Friend. Depois, a gente vai comer. Tu quer comer aquele, né, Vinho? Tu gostou? Vamos, vamos comer. Então, vamos pro mais famoso do nosso Cabana Burger. Dá pra você comer com a mão? Dá pra você comer com a mão. Porém, eu quero mostrar o ponto da carne pra vocês. Aprendi um bagulho com o Bernardo, muito legal, Vinho. Você tá ligado. Pura o pão aqui e corta assim, pra você não amassar o pão. Porque se você vir com a serrinha amassando o pão, meio que já era. Vamos ver, vamos ver. Aí, só corta no final. Aqui é uma montanha de cheddar. Dá pra ver? Dá. Tá no ponto, caraca. Esse lanche é feito pra comer, ó, pra você sujar as suas mãos. Não tem como. Hum, cheddarzinho, hein, Gabe? Não tinha comido esse lanche no Cabana, já? Não. No Cabana, eu comi pão, carne e queijo e a truffle fries. Há muitos anos atrás. O lanche é por causa do excesso de bacon, né, que vem pra você. E o sal da própria carne dá um pouquinho mais, fica um pouquinho mais salgado, tá ligado? Porém, o cheddar deles é incrível, mano. Cheddarzinho com bacon. Faz muitos anos que eu não como um cheddar assim. O cheddar que eu mais gostava na minha vida, pode parecer loucura pra muita gente, porque eu como em diversas hamburguerias artesanais, é o cheddar do Mac, sabia? Aquele laranja forte pra caramba com pão australiano. E esse daqui me lembra um pouco o cheddar do Mac. A galera que gosta e come o cheddar do Mac é muito fã do cheddar do Mac, hein? Hum, cheddar do Mac, né? Que pra mim é disparar um dos melhores. Sabe ligado que o cheddar do Mac só tem no Brasil, né? Não. Não tem cheddar lá fora. Por quê? Acho que é porque a gente consome muito, né? Que briga, cara. A gente tem piscina de cheddar, esse melted é excesso de cheddar. Caraca, esse daqui é muito bom, irmão. No começo tava um pouquinho mais salgado, mas no final acabou. E tem cheddar pra caramba, você vem com batatinha aqui, ó, vai pegando. Depois desse daqui, Vim, qual que é o que você quer? Vamos de frango. Frango, cara. Caraca, era o que eu ia falar. Frangão? Vou pegar ele aqui, ó. Será que eu corto também, Gabe, ou não? Ah, frango não tem ponto, mas seu coração que manda, irmão. Não, eu vou comer assim direto. Cabana Burger. O frango deles, eles conseguem ficar maior do que o melted, né, mano? Gigante. Olha, tem picas, eu gosto de picas. Dá mordidona. Mostra pra nós, the most beautiful bite. A fritura deles é boa. Essa a gente percebeu na batata, que a gente matou, né, irmão? Uma maçã, uma batata. E vou falar pra vocês, minha primeira vez comendo cabana, primeiro lanche já gostei. Pô, mas meteu de frango, tem que comer de carne. Não, vou comer, mas é porque tudo que abre aqui em São Paulo de novidade, isso aqui, quanto tempo tem o cabana, Gabe? Tu sabe ou não? Uns 10 anos. Tá. Demora, sei lá, uns 3, 4 anos pra chegar em Santos. Aí chegou em Santos, todos vão vir, ah, você come no cabana, come no cabana. Tem cabana em Santos? Não, mas tem uma homenagem aqui pro cabana, pra não falar outra coisa, entendeu? Eles homenageiam o cabana. Mas o cabana, ele tem bastante referências do... Não é o Imenau, é o verdinho lá dos Estados Unidos, tanto que o que você quer comer que é o de cogumelos ali, ele é... Ele começou nesse lugar, que eu esqueci o nome agora da hamburgueria dos Estados Unidos, irmão. Shake Shack. Ah, isso eu já ouvi, já ouvi em filme já. Não vou comer também. Olha aqui, meu nome é de arte pra você, o Truffle Burger. Ineis, burger de 160, com blend de carnes nobres, queijo cheddar, cebola caramelizada, pasta de alho negro, com azeite trufada e molho cabana. Ou seja, ele tem a pasta de alho negro e o azeite trufada que dá um aroma fantástico. Caraca, parece que tem um agridoce, né? Deve ser um molho cabana. Curtiu, né? Olha o pontinho que veio. Dá pra entender, porque esse briga com o Melted pra ser o mais vendido do mês. Os dois são top 2, top 1, sempre trocando. Eu acho estranho o quão pouco a gente usa alho nos nossos hambúrgueres ou nas nossas batatas fritas. Alho é de longe um dos melhores ingredientes que a gente tem, mano. É muito bom, não é caro e junto com o agridoce, com o Truffado que vem instruindo os aromas na tua boca, assim, você come, você sente já nas narinas se você comer o azeite trufado. Eu não sei qual dos dois eu escolheria. Comeria esse aqui no almoço e o Melted no jantar. Não, acho que eu comeria mais esse do que o Melted, porque o Melted pra mim é muito, muito general. Porém, o brasileiro sempre ama. Você aí que sentiu? Truffa. Gostei bastante do alho negro e do docinho da cebola caramelizada. É um incrível lanche. Pela proposta que eles têm aqui de colocar um Truffle Burger, R$47 pra São Paulo, pensando nos concorrentes, não tá caro. Qualquer lugar de bagulho de trufa, o cara já colocaria R$60, por mais que seja azeite trufado. Agora é ele, ó. Ô, caraca, tava tão molhado que desmanchou. Não dá nada. Vamos abrir aqui, ó. Isso. Nossa, pra galera aqui do meio, vim. Tcharam. Coloca o tomatinho ou não? Não quer comer um pouquinho? Cuidado com isso aí, hein, vim. O quê? Primeira vez que eu comi um de mushrooms, assim, empanado com queijo pra caramba. Ah. Não explode na boca e é quentão. Pô, eu vou cortar então, né? Já me deixou com medo. Ó, de martinela, de cogumelo. Você que gosta de cogumelo, achou que ia ficar de fora dessa, né? O Cabana pensa em você. Eu sei que eles têm o hambúrguer... Olha o bagulho, explodiu mesmo, brother. É o queijo? É. Tem queijo dentro. Olha isso daí, meu irmão. Ah, que denso. Que massa, mano. Vamos nessa, então. Olha o cheiro do cogumelo, já veio, já. Vou tirar pra vocês ficarem em choque, peraí. Olha o tamanho dele, Gabe. Ah, caraca, eu tenho um paris esse, vim? Não sei nem... decifrar. Hum, na boa. Melhor que o de frango? Não. Não é o melhor que o de frango? Pô, achei que ia ganhar pra caralho, pra ver o saco é muito boa. É o que eu acho, que podia ficar mais legal. É o que o empanamento ajudou, eu acho, nisso. Mas sem ser empanado, Gabe. Sem ser empanado, mas aí não tem como segurar, pô. Não, mas a gente faz segurar, a gente dá um jeito de segurar. Ele mesmo, o simples, pão, carne e queijo. Caraca, The Cheeseburger. Esse daqui, mano, você pode comer naturalmente, que é o que eu gosto de comer, fora vídeo, assim, momento de dietinha, eu colocaria até o tomatinho aqui, tipo x salada, tá ligado? Esse é sempre o campeão, né, Gabe? Pão no cabanho é bom, hambúrguer de 160, rosado, simples e bom. Porém, o que eu gosto de fazer com esse, é experimentar os molinhos da casa, entendeu? Como a gente pediu todos os molhos, vai passando aqui, ó. Vai sentindo. Agora esse daqui, que é um simples cheeseburger, virou com maionese trufada. Essa daqui, eu não provei. É uma smoked, defumada. Bom pão carne e queijo. Bom pão carne e queijo e bom, bom molho defumado, irmão. Pô, é bizarro o nível que a defumação faz na tua vida. É uma parada tão simples, uma queima de madeira dá um aroma, um sabor completamente diferente. Um dos melhores molhos do cabaná. E o último, ele. Posso te falar um bagulho na verdade? Uma das minhas maiores vontades na vida é ver você com o Defante. Por quê? Gente, combina? Pô, muito. Vai ver. Muito. Eu, Defante e... Luquinhas. E o Luquinhas. Vamos ver esses... Bancho, ó. Não vi, não vi, não vi. Deixa grande em viagem. Isso aqui é um bacon? Meu irmão, eu também desse bacon, brother. Que isso, meu brother. Olha aí a cara dele mesmo. Dá pra ver que o Defante é saudável, né? Vamos nessa, né? Vamos nessa. Vem comigo, vem comigo. Olha o tamanho disso aqui, brother. Essa daqui. Vamos nessa. Primeira vez do Vinhaes comendo um burger de carne, né? Porque comeu frango, mushrooms e agora comendo o rango burger. Pô, isso conseguiu ser exagerado assim o bacon, né? O bacon é da mesma espessura da carne. Deixa eu ver, mostra pra nós aí. Uhum. Olha isso aqui. Muito bacon, né, irmão? Você tirou um brisket, viagem. Eu defini esse hambúrguer. O negócio é hardcore. Se fosse um TikTok, irmão, pro mostágio, tu ia ter que engolir assim. Assim, né? Esse hambúrguer aqui não tem vinho preparado. Eu achei bom. Pediria não, porque eu não sou fã de bacon. No nível de ter uma lajota desse tamanho. Isso aqui é muito agapamento. O que é isso? O que é isso aqui, Gabe? Caraca, esse daí é um sorvete empanado, um cupizinho ali, ó. O empanamento não é, é panco, não é nada, é cup. Ah, legal, hein? Isso aqui tu já comeu aqui? Não, eu nunca comi, irmão. Sobremesa eu nunca comi no trabalho. Ah, é um sorvete, bro. É um sorvete de leite ninho, irmão. É um sorvete. Leite ninho? O silêncio faz a felicidade da criança. Ganache, vindo com sorvete de leite ninho, com cookies crocante. Esse é o Vinhais Feliz. The most beautiful bite. Lá vem ele, é mais uma mordida. É que eu exagerei no pedaço, congelei minha boca, tá ligado? Aí eu comecei a ficar, porra, ficando gelado. Hum, tu sente. O sorvete, o cookie junto. Eu achei, eu achei irada essa ideia de empanamento com cookie. Eu fiquei meio com medo, porque eu pensei que era empanado tipo frito, tá ligado? Mas é, pô. Não é frito? Não fritaram o cookie? Eu acho fritaram, pô. Sei lá, então, mas ficou bom. Depois de empanado o cookie, momento. Cookie. Cookie puro. Com Nutella. Olha aqui. Caraca, que da hora, mano. Hum. Eu gosto de cookie assim, irmão, quentinho. Eu queria fazer uma pergunta polêmica. Fala. Mas não sei se eu posso fazer. Pode fazer. Melhor que do Subway. Duas propostas completamente diferentes de cookie, tá ligado? Esse é um cookie molhado, cremoso, do Subway é um cookie que é full crocante. Eu acho que são doces diferentes pra ser comparados. Você saiu bem, hein? Não, é sério mesmo. Não é... O Subway nunca me pagou um real. E o Cabana também não pagou nenhum real, então... É uma resposta sincera mesmo. Mas você falando isso, eu entendi a diferença de um pouco pro outro. Parabéns, você foi bem... Conseguiu entender? Hum... Você foi bem legal com as palavras, assim. Mas eu fiquei curioso pelo teu, se eu ver de leite ninho, me interessa, hein? Vamos ver. O outro vai se tentar ir sozinho. Vamos pegar ele aqui, Gabe. Eu pensei por um momento que era creme americano. Que o João tá ligado, né? O João tá dominando São Paulo. Esse é creme, não é leite ninho? Ah, é? Não sei, tô perguntando. Não sou eu que tô comendo. Não sei se é de leite ninho. Eu sei que é um bom sorvete, na real, bro. Curtiu o sorvete? Curtiu. Você lembra da fábrica lá, eles fazendo sorvete na fábrica, né? Ai, olha. Pô, esse sorvete é muito bom, então. Pode que, brother? Ai, não. É que direto da fábrica ali na hora o negócio é outra parada, mas... Olha isso aqui, Gabe. Olha o docinho. Nossa, torta de chocolate food, mano. Hum, essa é melhor. Essa aqui, meu brother. Que sobremesa é essa? Bem melhor que o empanado. Bem melhor. Cara, essa é sobremesa, irmão. Hum. Gaba, gaba. Dá like, dá like.